Como é o seguinte, você que acompanha o canal, não tem um PC muito bom E acabou gravando com gravadores como a BS, Action e muitos outros Que tem uma qualidade muito boa na gravação Você consegue fazer uma gravação de bastante qualidade Por isso, gravadores utilizam bastante do seu hardware, tá? Então, se você, por acaso, tá atrás de um gravador muito bom Que não vai tirar tanto FPS e com uma qualidade muito boa Inclusive, o vídeo que vocês estão vendo aí de fundo Foi gravado com esse gravador, que no caso é o MCFBunner, tá? Aquele que vocês conhecem o programa, mas não sabiam que ele tinha sua opção pra gravar, tá? É um dos maiores, na minha opinião, porque ele não tira tanto FPS E acaba que eu consegui gravar com uma qualidade, pelo menos, decente, ok? E é isso, espero muito que você goste, porque eu quero te ajudar Fazendo com que você consiga gravar seus gameplays aí Se quer perder tanto FPS com uma qualidade um pouco mais decente Eu te convido a se inscrever no canal, beleza? Mais 100% do público, assiste o canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal Que eu vou te ajudar com vários outros assuntos, não só com esse E também com vídeos futuros e vídeos que eu já fiz, beleza? Mas bom, sem mais isolação, bora lá pro vídeo Aqui dentro do nosso computador, o melhor que eu tinha que fazer É tá fazendo o download do MCFTBanner, tá? E o link do site oficial do MCFTBanner vai estar na descrição do vídeo Porém, aquele site é bem bugado, sério, é realmente bem bugado Eles fizeram um design bonito lá, só que acabou que o site ficou todo bugado Então, se você não conseguir instalar por lá, eu vou te deixar na descrição do vídeo E eu vou aqui pelo Mediafire do arquivo.exe Pra facilitar o vídeo de vocês, tá? Lembrando que vai estar pro computador, ok? Vem download do MCFTBanner, você vem aqui, procura por MSFTBanner, tá? Ou na sua área de trabalho, ok? Clicando nele aqui, ele vai estar começando a executar, beleza? No caso, você também tem que instalar o RiverTanner, tá? Pra estar colocando aquelas estatísticas de desempenho na sua tela Quando você estiver jogando, beleza? No caso, eu vou desse erro aqui, porque em tese não é mais erro Então, só vou estar fechando aqui E vai estar tudo continuando bem certinho, beleza? E é um programa que a gente utiliza pra estar monitorando a nossa temperatura E tudo que tem a ver com o nosso hardware, tá? Ou seja, processador, placa de vídeo Mas só cadê em placa de vídeo, tá? Mas ele tem uma opçãozinha muito boa de estar gravando, hein, beleza? Então, aqui dentro do programa de configurações Não precisa mexer em nada, porque isso aqui é coisa de overclock Então, não mexe em nada, ok? Então, se você quer queira conversar, você precisa essa parte aqui, beleza? Vai ter várias coisas aqui, você pode ignorar Vai ter a sua parte de vídeo aqui E você vai estar vindo pro lado aqui, ó Joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado E vai ter que criar capturas de vídeo, beleza? Clica em capturas de vídeo, o seu vai estar desse jeito aqui Aqui em cima, ou seja, nenhum Você vai estar clicando e colocando a técnica que você quiser Por exemplo, 9, tá, rapaziada? Quando você clica 9, vai começar a gravar No caso, deixa aqui em F9 mesmo Porque pra mim é o mais fácil, tá? Mas, bom, configurando a técnica que você vai estar gravando Que é bem importante isso Desce o que eu vou até aqui embaixo Vai ter a propriedades Não coloca esse trabalho nem aplicado em C3D Porque acaba bugando, tá? Então, deixa padrão mesmo Formato de vídeo Você vai estar deixando em compressão MJPG Que eu estou trazendo essa parte aqui mesmo, tá? Arquivo de recipiente Aqui vai ter AVI e MKV Infelizmente, não tem MP4 Então, acaba que quando você grava um gameplay De, sei lá, 10 minutos Você acaba ficando com, sei lá Uns 10GB, 30GB, por aí Porque a BI realmente pesa bastante Aí você vai falar Ah, grava MKV, sei lá Só que, mano, Premiere Até o YouTube mesmo Sempre buga Com o formato MKV Então, deixa a BI mesmo Mesmo que você faça um pouquinho mais Porém, vai ficar melhor, beleza? Aqui tem a questão de qualidade É bem opcional, tá? Quanto maior a qualidade Mais fica bonito o seu vídeo Porém, mais é pesado no seu computador, tá? Então, deixa aqui o meu termo Pra mim, o melhor aqui é 85% Mas, eu tô deixando pra vocês um comparativo De 85% e 100% Aí você pode aumentar o diminuir Do jeito que você quiser, ok? Aqui no tamanho do vídeo Ou seja, a resolução Eu quero dizer Geralmente 720p Você pode colocando 900p ou 1080p Ou pra baixo também Caso você ter um computador muito fraco, tá? Quadro completo Ele vai estar basicamente Gravando a resolução que você está jogando Então, se você estiver jogando 4K Vai gravar 4K, beleza? Geralmente, deixa aqui 720p Porque eu jogo 480p Só gravo 720p, beleza? Mas, é isso, tá? Taxa de quadros Eu deixo em 60fps, tá? Pra gravar só Ficar um pouco mais smooth Só que isso aqui Depende muito do seu computador, tá? Você pode colocar Tanto 20 quanto 120, tá ligado? Então, eu deixo aqui em 60fps Mesmo pra mim Eu consigo gravar de boa, beleza? Mas, bom Terminando essa parte de câmera de FPS aqui Tem a limite de taxa de quadros, tá? Se eu não me engano Eu não tenho certeza absoluta Essa parte aqui Só limita a partir do momento Que você estiver gravando, tá? Então, se você quiser Sei lá Ah, tô jogando em FPS limitado Porém, quando eu estiver gravando Como eu vou usar mais processador Eu vou lá Eu vou colocar Bem limitado de 100fps Porque eu vou tirar menos processador do jogo A gravação vai ficar gravando, tá? Você pode estar configurando Desse jeito que você quiser Nessa parte aqui De pasta de destino A gente vai ter Onde vai estar salvando seus vídeos, tá? Eu costumo deixar na pasta de vídeos mesmo Mas você pode clicar em procurar E aqui você vai estar selecionando Onde você quer, tá? No caso, deixa aqui em vídeos E dá um ok E pronto Você pode colocar no seu HD Onde for que você quiser Você pode estar colocando, tá? Seleção na pasta Onde você quiser Você dá um ok Ele vai estar selecionando, tá? E caso você não configure O lugar onde ele vai estar salvo Vai ser no seu disco local C Usuários Público E vídeos públicos, tá? Aqui vai ter todas as suas capturas Caso você não mude, tá? No caso, eu não tinha mudado Então por isso que tem alguns vídeos aqui, beleza? Mas bom Fechando essa parte aqui Com o ferrante Você quer que salve os seus vídeos Você desce um pouco até aqui embaixo, tá? Vai ter aqui as compatibilidades Aqui eu deixo aqui Geralmente automático Na otimização para trades Porque o processo Só tem dois nukes e quatro trades Então não vai fazer muita diferença Creio eu, tá? Mas você pode estar testando A gente se quiser Mas eu não uso Aqui em princípio Que você marca a coleção de gama Porque a qualidade do brilho do vídeo Fica melhor, tá? E você pode estar testando também Ativado e desligado, beleza? E resto aqui Eu não mexo em nada disso daqui, tá? Porque eu não sei exatamente o que faz Então evita a vadiga, beleza? Mas bom Descendo um pouco até aqui embaixo Eu quero pedir desculpa Pelo barulho que teve agora, tá? Por favor Mas descendo um pouco até aqui embaixo O fonte de áudio 1 Você vai ter um dispositivo de reprodução No primeiro aqui No caso O seu headset, tá? Ou seja Ele reproduz Então é dispositivo de reprodução Selecionando dispositivo de reprodução Aqui você vai selecionando Seu headset No caso Alto-falante Sraga E o audio de fone Entendeu? E aqui E fonte de vídeo 2 Seja o seu microfone, beleza? E aqui em fonte de áudio 2 No caso Seu microfone Você está selecionando Expositivo de captura, beleza? Porque ele vai estar capturando Seu áudio, entendeu? Aqui em seleção automática Você nunca deixa Porque sempre vai bugar, tá? E aqui eu seleciono Wmic Device, tá? Isso porque É um aplicativo Wmic Device Que transforma o celular No microfone Porque eu não tenho microfone, tá? E marcando essa parte aqui Mistura a faixa de áudio Ele vai estar fazendo o que? Ele vai estar misturando O seu áudio Com o áudio do jogo, tá? Então você deixa o áudio Bem embaixo do jogo Para que pegue Tanto sua voz Quanto o jogo Sem atrapalhar muito, tá? Então se eu não quiser isso Você pode marcar Quando você jogar No programa de edição Ele provavelmente Vai reconhecer lá Do saixa de áudio Do jogo E do seu microfone Para estar funcionando O seu trabalho, tá? Só que pra mim Pelo menos No WP-M É bugou bastante Essa parte Então eu costumo Deixar aqui Mistura a áudios mesmo Porque pra mim Fica bem de boa, tá? E bom Essa parte de configuração Aqui da parte De captura de vídeo Tem captura de tela Que é pra você tirar print Eu costumo não usar, tá? Mas essa parte Que é basicamente isso, tá? Jogando um pouco pro lado Aqui a gente vai ter A parte de monitoramento Você tá monitorando O seu processador Temperatura Tudo que você quiser, tá? Eu quero pedir Pra que você deixe Pelo menos algum aqui Que fica sabendo Se já tá aparecendo Essa tela Se tudo configurado Bem certinho, beleza? Mas bom Selecionando aqui No caso Até pra CPU Como exemplo Pra vocês aqui Se tiver assim Vocês marcam E aqui você vai exibir Informações na tela, tá? Pode deixar em texto E pronto Quando você abrir o jogo Aparece a temperatura Do seu processador Lá, no caso A CPU E vai tá aparecendo Lá em cima, tá? Aqui você vai saber Se o River Trainer Tá funcionando normalmente Ou não Se não aparecer E tem algum problema Você pesquisa na internet Vê se você achou alguma coisa Ou desistar E instala o problema De novo, beleza? Feito Feito as configurações Você não aplicar Ele vai tá aplicando Todas as configurações Bem certinho E dá um ok, tá? Nessa parte aqui Você não vai mexer em mais nada Agora basta você Tá dentro do seu jogo E lá você vai tá Pressionando a tecla Onde você colocou Lá pra quando Pra começar a gravar, beleza? Então assim Você pressiona essa tecla Vai aparecer um quadradinho Embaixo lá, tá? Que ele vai tá te mostrando Se tá gravando ou não, beleza? Acho que você ia perceber Do meu vídeo aí Mas qualquer coisa Tá aparecendo na tela aí, beleza? E rapaziada Esse foi o vídeo, tá? Eu poderia colocar Uma gameplay aqui Mostrando tanto De FPS que perde todos Só que eu vou deixar Muita qualidade de vocês, beleza? E na minha opinião Esse é o melhor gravador Que existe, tá? Porque, mano Eu perco FPS Claro, não tem como Você não perder FPS Principalmente com PC fraco Com processador Com pouco thread Com pouco núcleo Então não tem o que você fazer Porém ele perde muito menos Do que programas Como BS, Action E muitos outros, tá? Eu espero muito que tenham curtido E é isso Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui Tchau Tchau Tchau